O governo do estado do Piauí realiza desde o início desta semana treinamentos, rodas de conversa e outras estratégias de comunicação junto a profissionais da saúde de Parnaíba. Essas ações, promovidas pela Secretaria Estadual de Saúde, visam realizar um monitoramento de resistência do Aedes aegypti, que não consegue ser eliminado com os atuais inseticidas aplicados neste enfrentamento. Esse saldo é positivo, porque geralmente é trabalhar o estado, o Ministério da Saúde e o município nesse combate. E aí o papel nosso é receber essa orientação do Ministério da Saúde e a gente vê justamente isso, aplicar esse monitoramento da resistência ao Aedes aegypti, aos inseticidas hoje aplicados, que é o Lavicida, que ultimamente a gente utiliza o Piriproxipen, e ao inseticida para combater o adulto, que é o Malation. Então, há uma preocupação em si. Como esses dois produtos vêm sendo usados no país há quase cinco anos e a cada período disso de cinco anos, o Ministério mede essa resistência do vetor para saber se realmente é necessário fazer a mudança para um novo inseticida ou Lavicida para que a gente possa realmente ajudar a população nesse combate. Além das reuniões intersetoriais realizadas pela Secretaria Estadual de Saúde, a CESAP também repassou ao município equipamentos de captura do Aedes para um posterior envio a Fiocruz com a finalidade de análise e atualização de resultados. A falta de assistência da municipalidade quanto ao combate ao Aedes aegypti tem contribuído para dados cada vez mais alarmantes sobre a epidemia de doenças causadas pelo mosquito. Mas, além de todos os esforços do Estado no combate ao mosquito, a dica principal ainda é para os responsáveis por cada moradia da cidade. A população tem que eliminar, nós precisamos não deixar o mosquito nascer. Esse é o papel nosso. Se não tiver criadouros nas casas para que esse mosquito nasça, aí a gente não tem a necessidade de estar usando Lavicida ou inseticida nesse combate. Isso aí é uma alternativa de segundo plano, porque justamente foge toda a estratégia de combate mecânico que a gente poderia estar realizando. Então, essa rodada de começo vem justamente isso, chamar os agentes de endemia para que eles nos apoiem nessa pesquisa, colocando essas armadilhas na casa, e nesse momento, aproveitando também, a gente pede o apoio da população para que ela permita que o agente coloque essas armadilhas na sua casa, para que a gente possa, na realidade, estar sabendo realmente se há essa resistência. Então, esse é o momento da população, junto com o município, o estado e o Ministério da Saúde, trabalhar em conjunto para que a gente possa cada vez se reforçar e melhorar nesse combate ao vetro. Obrigado.